Olá, querido jovem! Pronto para mais um estudo da lição? Gente, hoje eu tô com carinha de cansada porque eu estava estudando bastante sobre a questão da psicologia, Jesus, a felicidade, porque é muito importante, né? Nós entendemos sobre os nossos sentimentos, nossas emoções, é por isso que eu tô assim, com essa carinha de cansada, tá? Mas agora vamos para o estudo da lição? E o título de hoje é, Por que celebramos? Sabe quando a gente vai para aquelas festas de aniversário, nossa, nós gostamos, não é verdade? Mas o que acontece? Quando aquela pessoa nasceu, quem foi que sofreu as dores de parto? Isso mesmo, sua mãe, as nossas mães e em nossos aniversários, as mães são deixadas de lado e somente nós somos homenageados. Da mesma forma, pode correr o risco de fazermos isto com Deus, de nos concentrarmos tanto em sua obra e esquecermos do Deus que fez toda a obra. Deus fez o mundo em seis dias e no sétimo dia ele deixou o sábado de presente para mim, para você, para nos relacionarmos profundamente com ele, mantermos comunhão e intimidade e comemorarmos toda a sua criação, como está escrito em Êxodo capítulo 20, verso 11. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deus fez todas as coisas, inclusive o sábado, para que eu e você pudéssemos ter uma vida plena e abundante, que constantemente possamos lembrar desse Deus maravilhoso e ter um coração agradecido. Eu sei que muitas vezes, por Deus ser tão grandioso, é um pouco desafiador conhecê-lo profundamente, mas ele faz questão de ter esse relacionamento conosco, sem contar que ele nos fez seres extremamente relacionais. Quando estudamos a psicologia, ela nos aponta a importância de nos relacionarmos profundamente com as pessoas, de termos amigos, aqueles que a gente pode confiar, abrir o coração. Deus quer ser o meu e o seu amigo. Ele deixou toda a obra de sua criação, para que através de toda a sua natureza, dos passarinhos, dos animais, nós pudéssemos ver a sua bondade. Durante esta semana, nós estudaremos mais profundamente sobre quem é Deus, sobre o seu caráter e como ele é extremamente zeloso e bondoso comigo e com você. Aqui no finalzinho da lição, fala assim, De que maneiras o sábado pode servir como lembrete do seu caráter? Deus se preocupa com cada detalhe de nossa vida. Ele nos criou como seres relacionais e sabe a importância que tem de eu e você mantermos uma intimidade com ele. E por isso, ele deixou o sábado de presente para nós, para termos essa oportunidade de nos conectarmos ainda mais a ele e nós descansarmos nele. Além disso, nesse dia recordamos que Deus criou todas as coisas, inclusive nós seres humanos. Ele é o nosso criador e mantenedor. Ele cuida de cada detalhe. Quando somos fiéis a ele e guardamos todos os seus mandamentos, pode ter a certeza que ele jamais irá nos deixar sem o pão de cada dia. Assim, a nossa confiança nele deve ser plena. Como o próprio Davi fala, que ele já foi moço e agora já era velho, mas nunca tinha visto um justo mendigar o pão. Que essa possa ser a minha e a sua confiança nesse Deus maravilhoso. Vamos orar? Querido Deus, obrigada porque o Senhor cuida de nós diariamente. Ensina-nos a confiar no Senhor, a te amar de todo o nosso coração e fazermos a sua vontade. Esteja conosco durante este dia e também com os nossos familiares. Pedimos isso e desde já agradecemos no doce nome de Jesus. Amém! Que o Senhor lhe dê um excelente domingo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.